Pecado É o tipo de coisa que Não faz parte da minha música Nada do que eu cantar aqui é pecado, gente Fiquem à vontade Pensem o que quiser E cantem comigo, tá? E meu coração quer contar um segredo Porque já está difícil esconder esse amor Sei que o nosso caso acabou já faz um tempo Será que você está feliz? Como eu posso te fazer? Será que é pecado querer acordar com você? Poder sentir teu corpo e te ouvir dizer Não vivo sem você Beijar a tua boca e deixar nosso lance acontecer Vai ser bom demais Se você voltar atrás Pra você me ter do jeito que quer Vai ter que aprender Ser minha mulher Sabe como é? Mulher minha é diferente Tem que saber olhar pra trás Pensando lá na frente Ser inteligente Saber a hora do carinho dar e receber Esse é o proceder Você já teve sua chance Mas desperdiçou E agora quer que eu acredite em tudo que falou? Ah, coisa nenhuma Vamos supor que eu acredite Vamos supor que eu acredite Você volta pra mim Mas vou te dar um palpite Cuide bem do que é seu E sempre seu será E aí Que você tem Será que é pecado querer Acordar com você Poder sentir teu corpo e te ouvir dizer Não vivo sem você Beijar a tua boca e deixar nosso lance acontecer Vai ser bom demais Se você voltar atrás Pra você me ter do jeito que quer Vai ter que aprender Ser minha mulher Sabe como é? Mulher minha é desse jeito Tem que saber dar valor Ao lado esquerdo do peito Até que no começo Você era na moral Mas depois mudou demais Resultou o final Não sei Mas é melhor Sermos amigos Que droga Que teimosia Tá me deixando Fudido Pra que quer ficar comigo Se não sabe o que quer Deixa que eu te procuro Se um dia eu quiser Ah, não sei Que consiga logo me convencer Me dê uma droga De um motivo Pra não te esquecer Não, não Não deixe tudo passar Teu lugar Daqui ninguém vai tirar Vai perceber Eu e você Somos bem mais que amigos E temos muito que viver Será que é pecado Querer Acordar Com você Poder sentir teu corpo E te ouvir dizer Beijar na tua boca E deixar Nosso lance acontecer Vai ser bom demais Se você voltar A trás Será que é pesado Querer Acordar Com você Porque senti teu corpo E te ouvir dizer Não Nosso lance acontecer Vai ser bom demais Se você voltar A trás Meu amigo falou que é bom Eu quero pegar também Me desculpa falar desse jeito Mas se eu te pegar Não culto pra ninguém Sei que você gosta de negrão E quer me pegar também Não adianta simpatizar Conhecer o tipo Não vem que não tem Conhecer bem o que ele falou Olhar no teu corpo Me dá calor Não olha assim pra mim